Fala pessoal mais um vídeo para vocês aí não vou juntar patrulhão nessa estradinha estreita aqui dando uma melhorada nela tá cheio de poça d'água aí ó e panela aí no meio da estrada aqui a gente já secou um pouco né vamos tá tirando essas pocinha aí eu vou tá explicando como fazer esse tipo de serviço aí ó sem trazer lama para a senhora da estrada tá ok galera olha aí ó vamos lá então galera só voltando aqui né seguindo aqui com a serviço aqui ó vocês podem ver aqui ó eu tô cortando só o material do meio né de uma limpada na beirada aí ó para não trazer terra para o centro da estrada e olha aí ó tô cortando só o material de cima da estrada vocês podem ver que aqui ó né a lâmina passa só mal marcando aí ó agora ali o canto ali ó aí eu tô cortando é pra vocês verem então aqui ó eu tô trabalhando com o material em cima da estrada e quando vocês aí estão iniciando se der para o fechinho de serviço o negócio é trabalhar só com o material que você tem na estrada ainda mais nessa época agora de chuva né se vocês cortarem a beirada e trazer material para cima vocês vão ter problema na estrada lá no primeiro dia choveu acabou podem ver ó força bastante a máquina porque tá trabalhando o material que a gente tem na estrada e olha aí ó já limpei e aí vamos trabalhar o material aí dá para chegar o rolo aí para me ajudar aqui hoje aqui vamos ver se ele vem agora cedo ainda porque se não vier um rolo aqui chover isso aqui vai virar outra coisa eu não vou limpar a beirada da cerca porque eu não quero trazer sujeira para cima da estrada eu não quero trazer barro se eu colocar barro aqui também vai me dar problema então vou ter que trabalhar só com o material que eu tenho na estrada mesmo ok galera Vamos lá. 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 E aí galera, conforme a gente vai cortando aqui, vai tampando os buracos e cortando os buracos, diminuindo o tamanho da fundura. Vamos lá. 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 Passado aqui, pra dar uma compactada Né galera, e aí, ficou pronta a estrada Agora vamos seguir pra frente, né E é isso aí galera Galera, curta, compartilha o vídeo Aí, comente, tá ok? Até o próximo vídeo aí galera, forte abraço a todos aí